É muito samba no pé! Aguante, papapabãozinho! Alegria da Zona Sul! Então deixa! Deixa, fui! Oba! Licenciar do mar O meu cantar, o meu viver Lime soberana, copa cabana Transpirar, magia O mundo altive se arrepia Princesinha do mar O meu cantar, o meu viver Lime soberana, copa cabana Transpirar, magia O mundo altive se arrepia Ai, mas veio Venho do império ícã nos abençoar Santa Padroeira, mãe das águas E sacou perna franca O índio voou, até se estimeu O milagre aconteceu E a consagração do dom se deu Reboção, reboção Em forma de oração Semeando o amor Nossa Senhora Nossa Senhora De copa cabana O povo acalmou Cenário sem igual Um verdadeiro, um paraíso Veja o sol dourar Seu corpo O teu céu Tem o azul mais azul Deixa o vento soprar Sinta a brisa no ar E alegria te contagiar Veja o sol dourar Seu corpo O teu céu Tem o azul mais azul Deixa o vento soprar Sinta a brisa no ar E alegria te contagiar Pelas artes Pelas artes Arquitetura Futura e revite A francesa O forte fez a sua contenção E a humanização Mortes em campo E as emoções Dos celões No verso da mais linda Das canções Pois para exaltar A rainha do mar Vamos embarcar Essa fantasia E me banhar Na ponte Da alegria Que nasceu na Zona Sul E executou sua raiz Desde o meu povo E foi samba Pela cidade Licenciada O meu cantar O meu viver Vindo e soberana Copacabana Transpirar Magia O mundo O meu sentimento É a vida Licenciada O meu cantar O meu viver Vindo e soberana Copacabana Transpirar Magia O mundo Altíssimo Se arrepia Mais feio Mais feio Venho do Império Índia nos abençoar Santa Padroeira Mãe das águas Em saco a Pernatã O índio Pocuou Até se estendeu O milagre aconteceu E a consagração Então se deu Reboção Reboção Em forma de oração Semeando amor Nossa Senhora de Copacabana O povo aclamou Cenário sem igual O ventaneiro Paraíso Eu vejo Eu vejo Solgorar Seu corpo O teu céu Eu acho mais azul Deixa o vento soprar Sinta a brisa no ar E alegria te contagiar Vejo solgor Seu corpo O teu céu Eu acho mais azul Deixa o vento soprar Sinta a brisa no ar E alegria te contagiar Pelas artes Pelas artes Arquitetura Cultura e requinte A francesa O forte fez a sua Mantenção E a humanização Moite, jeito A despedição E as emoções E as emoções Dos pelões O benção da mais linda das canções Onde está a levantar A rainha no mar Quando eu embarcar Nessa fantasia E me banhar Na fonte A alegria que nasceu Nas orações Que mexeu na sua raiz E a seu louro E foi só para ter a cidade Pescesinha do mar O meu cantar O meu viver Sinta a brisa Inde soberana Com a cabana Vamos inspirar Magia O mundo alto Desse arrepiar Pescesinha Do mar O meu cantar O meu viver Inde soberana Com a cabana Eu sou a mentira Desse arrepiar Magia Então deixa, deixa fluir intensamente, valeu